Muito bem, estamos aqui no Auditorio da Prefeitura de Caxias, onde hoje acontece a solenidade de posse dos confusados. Muitos já estão atuando na rede municipal de educação, mas hoje estão vindo aqui assinar o termo de posse e o termo de votação no próximo dia 27. Todos vão se dirigir à Secretaria Municipal de Educação, hoje vão receber o termo de votação, para que de fato estejam assumidos as funções públicas. Lembrando que depois dessa convocação aqui para a posse, haverá uma outra lista que será divulgada pelo município de Caxias, convocando mais pessoas que fizeram concurso público e que vão assumir suas funções também após essa convocação. Então, no próximo dia 27, todos que estão hoje tomando posse vão receber as portarias de lotação, para saber em que local, em que escola vão atuar. A gente vê aí as pessoas, os concursados, tomando posse, efetivando grande parte daqueles mais de mil candidatos que participaram do concurso. O concurso foi realizado para 1.178 pessoas e estão sendo aos poucos chamados para assumirem suas funções públicas.